Programação do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG conta com palestras, minicursos e oficinas. Para debater o futuro do planeta, o evento traz convidados de todo o país. O primeiro dia contou com a participação de Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O filósofo político defendeu que fazem parte da agenda de desenvolvimento sustentável a garantia de alimentação para todas as pessoas, o acesso à saúde, moradia de qualidade e igualdade social. Eu penso que há duas questões que são extremamente importantes do ponto de vista transversal. Isso é que elas afetam todas as áreas. Uma delas é a questão da sustentabilidade ambiental. Nós temos que aumentar a consciência das pessoas para a importância de não promovermos práticas que estressem ainda mais o meio ambiente. E isso implica uma coisa também, como diz muito o meu vice-presidente da SBPC, o ambientalista Paulo Artacho, que você fechar a torneira enquanto está escovando os dentes, mal não faz, mas isso não vai resolver o problema do planeta. Porque o problema do planeta depende muito mais de decisões políticas. Enquanto o Vé Governantes, que podem impunemente destressar o planeta, podem passear com uma motosserra, como fez o Javier Milley, recém-eleito presidente da Argentina, o estrago vai ser por atacado. Então, pequenas gotas de ação individual são importantes, mas não bastam. Gesiel Carvalho, vice-reitor da UFG, ressaltou a importância de eventos como esse para o debate sustentável, tendo a ciência como base. O COPEX é um evento sempre muito estimulante, mobilizador na universidade, que integra diversas áreas, diversos níveis de formação. E nesse momento, em torno dessa temática, é particularmente importante. As ciências, elas são fundamental para assegurar um processo, qualquer que seja ele de desenvolvimento de qualquer nação. Sem ciência, não há como falar em desenvolvimento. E sem ciência, não há como falar em desenvolvimento. E nós chegamos a um limite, ou seja, nós não podemos pensar em desenvolvimento que não seja sustentável. Então, é muito bacana que o COPEX, que mobiliza a comunidade universitária toda da UFG, esteja discutindo as questões relativas ao ensino, à pesquisa, à extensão, sob o guarda-chuva desse tema, ciência para o desenvolvimento sustentável.